Fumando o vento da rede Lembrei do Kevin Chefe Hoje eu tô com o carro chefe Um forte abraço pro estruta que é só flow de ladrão Enxergo um bom coração também a escuridão Até caminhei pelo vale da assombra da morte Hoje eu piso no paraíso, não contei com a sorte Fui eu e Deus no meu corre-conta nos malote Sorte, forte Filho do dono, tem o mundo na palma da mão Justo e correto pelo certo, atrás do cifrão E a visão ampla, por isso o fogo de falcão Forte, forte Sempre trajado Só menor empresário Assente o faro Talarico frustrado Vai morrer queimado Seu lixo pela saco Fumando o vento da rede Lembrei do Kevin Chefe Hoje eu tô com o carro chefe Um forte abraço pro estruta que é só flow de ladrão Enxergo um bom coração também a escuridão Até caminhei pelo vale da assombra da morte Hoje eu piso no paraíso, não contei com a sorte Fui eu e Deus no meu corre-conta nos malote Sorte, forte Filho do dono, tem o mundo na palma da mão Junto e correto pelo certo, atrás do cifrão E a visão ampla, por isso o fogo de falcão Forte, forte Sempre trajado Só menor empresário Assente o faro Talarico frustrado Vai morrer queimado Seu lixo pela saco O erro tá aí, tá ligado Erra quem quer Que não pode errar é nóis, certo? Forte abraço E esse é o canal Aqui é funk Copia não, comédia E esse é o canal